O que é isso? Por imaginação, portanto, vamos esperar serenamente, estou muito contento com os jogadores que tenho, e vamos a concentrar-nos naquilo que temos, vamos a preparar já o jogo com o Antalya, é isso, é essa que é a nossa realidade. Por isso, respeitando individualmente os jogadores, como sempre é fácil, mas estamos aqui para falar do jogo, ainda não falamos um minuto sobre o jogo. Obrigado. 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 Obrigado.